Música Mori, Imperatriz, chegando! Oni, sa, urê, aurê, aurê Quem governa esse terreiro Ostenta seu adê E jeixa ao pai de todos os oris Rufão a tabaques Da Emperaclis Tira o pé do chão Vai começar 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 O Itam de Oxalá Segue o cortejo Fufu, ó Senhor de Fom Babá Vai começar O Itam de Oxalá Segue o cortejo Fufu, ó Senhor de Fom Babá Orinxalá Destina seu caminhar Ao meio do quadro Afim de oió Alá, majestoso em branco marfim Consulto e vai assim Todo o preságio cruel Pergando a palavra do Babalaô Soberano em seu trono, Senhor Ver o doce se tornar um pé Ofereça pra Exu O Rebó vai proteger Ele tem sede, Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o fardo de TV Ofereça pra Exu O Rebó vai proteger Ele tem sede, Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o fardo de TV Mas o dono do caminho não abranda Foi vinho de palma, lembre e carvão Sabão da costa pra lavar demanda Eu voltaria o leva à prisão O povo adoreceu Tristeza perdurou Nos sete anos de solitão Justiça maior é de meu pai, Xangô Traz água fresca pra justiça verdadeira Justiça maior é de meu pai, Xangô Meu pai, Xangô Mora no alto da pedreira Presente o nago A purifica desata o nó Que ninguém pode abarrar Tras portas cheias no mar E na quartinha Pra cima tem a graça E foi lá da ilha Onde saure? Aurei, aurei Quem governa esse terreiro Osquenta seu ater E jejá, o pai de todos os oris O vão a tabaques da Imperatriz Onde saure? Aurei, aurei Quem governa esse terreiro Osquenta seu ater E jejá, o pai de todos os oris O vão a tabaques da Imperatriz Vai começar o Itam de Oxalá Segue o portejo, o Fufu, o Senhor de Flom, babá Vai começar o Itam de Oxalá Segue o portejo, o Fufu, o Senhor de Flom Babá, orinxalá Destina seu caminhar Alguém no plato, a lafim A lava gestoso em branco, a fim Consulto e vai assim Todo o penságio cruel Pegando a palavra do Babalaô Soberano em seu trono, o Senhor Ter o doce se tornar um velho Ofereça pra Exu O Ebol vai proteger Ele tem sede, Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o barro de beber Ofereça pra Exu O Ebol vai proteger Ele tem sede, Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o barro de beber Mas o dono do caminho não abranda Foi vinho de palma, vim de carvão Sabão da costa pra lavar demanda Eu voltaria ao levar a visão O povo adoeceu, tristeza perdurou Nos sete anos de solidão Justiça maior é de meu pai, Xangô Traz água fresca pra justiça verdadeira Justiça maior é de meu pai, Xangô Meu pai, Xangô, mora no alto da pedreira Presente o namor A purifica Desata o nó Que ninguém pode abarrar Não importa, cheia do imá E na quartinha Pra firma tem a caixa E foi lá da índia Onde saure, aure, aure, aure Quem não vê nesse terreiro Ostenta seu ater E deixa ao pai de todos os oris O bom atabaquista imperatriz Onde saure, aure, aure Quem não vê nesse terreiro Ostenta seu ater E deixa ao pai de todos os oris O som atabaquista imperatriz Vai começar O sonho virou realidade Ha, ha, ha